Tipo assim, eu faço isso porque eu sempre ouvi rádio, desde pequeno, então eu botei na minha cabeça que eu queria trabalhar com comunicação e rádio, mas tudo é aprendido ou existe alguma margem para interpretar que exista uma vocação natural, um dom? Porque se ninguém nunca tivesse me mostrado rádio, provavelmente eu não estaria fazendo isso aqui, mas aquela vontade de fazer rádio, ela estaria ali ou ela só está porque eu aprendi que rádio é legal? Pois é, a maior parte do que a gente faz, inclusive o que a gente quer fazer das nossas motivações, foi aprendida. E assim, é fácil você concluir isso e parar e pensar o que um bebezinho sabe fazer. Bebê nasceu, recém-nascido, o que ele sabe fazer? Que vontade que ele tem? O que ele consegue fazer? Comparado com agora? Quase nada. Então as pessoas têm essa discussão de dons, de nananã, a maior parte do que a gente sabe, do que o seu cérebro sabe fazer, do que ele quer fazer, é baseado em experiência que você viveu desde novinho, depende da sua infância. Por exemplo, como você falou, você teve uma infância muito relacionada a rádio. Isso moldou o seu cérebro, ensinou o seu cérebro o potencial valor da comunicação auditiva, por meio de equipamentos eletrônicos, no caso era o rádio. Você aprendeu isso com a sua experiência? Eu não tive a mesma experiência, não aprendi isso. Talvez se eu tivesse tido a mesma experiência, eu ia ter feito a mesma associação. Ah, comunicação auditiva é legal, é útil, é importante. Então você, por causa da sua experiência, você agregou valor a esse tipo de comportamento aqui, a comunicação auditiva, não sei qual que é o termo técnico, né? Comunicação radiofônica. Radiofônica, é isso mesmo? Existe, é. É comunicação. Então você aprendeu, né? E isso faz parte da vida, né? Ao longo da vida, o seu cérebro vai aprendendo. O que que tem valor? Isso é um dos fundamentos, eu diria que é um dos principais fundamentos do comportamento humano. Ao longo da nossa vida, você vai aprendendo o que que tem valor e o que que não tem. E isso varia de pessoa para pessoa. E dependendo do que que o seu cérebro marcou, como isso aqui tem valor, isso aqui não tem valor, isso define a sua motivação para o que você vai fazer no futuro. Mas como é que ele marca? Pois é, e aí, que excelente pergunta, parece que a gente combinou. A nossa motivação para fazer qualquer coisa, Arthur, quase qualquer coisa, tipo estar aqui nesse exato momento, ou tipo ir à academia, depende da famosa dopamina, que eu acho que todo mundo já ouviu falar. Um sinal químico chamado dopamina. Dopamina está muito relacionado a gerar motivação para fazer alguma coisa. As pessoas comumente acham que dopamina está relacionada a prazer. Não está. A liberação de dopamina no cérebro não gera prazer. Ela diz para o cérebro que algum comportamento específico que está ali sendo avaliado vale a pena, porque ele vai trazer alguma recompensa. E essa recompensa pode ser prazer, que foi o que a gente estava falando, né? Então, dopamina é um sinal liberado por um sistema que a gente chama sistema de recompensa, né? Que a gente vê bastante aí falando, né? Sistema de recompensa. E, basicamente, é um sistema que se ativa toda vez que a gente pensa em executar uma tarefa, que a gente conhece o valor, que a gente sabe que vai dar alguma recompensa, esse sistema se ativa. É ele que gera a motivação de você querer fazer alguma coisa. Ele te move. Sim, ele te move. Inclusive, motivação vem da palavra em latim movere, que significa movimento. Tem tudo a ver com movimento, né? Mas nem sempre. A sua motivação não necessariamente vai te fazer executar o movimento. Pode ser te fazer prestar atenção, como a gente está fazendo nesse exato momento. Isso gasta recurso no nosso cérebro. Então, a gente precisa de motivação para isso. Inclusive, uma das coisas que não está funcionando bem em pessoas que têm transtorno déficit de atenção é justamente essa sinalização de dopamina, uma das hipóteses, né? Mas depois a gente fala disso, sobre déficit de atenção, né? A questão é que tudo o que a gente faz depende da atividade desse sistema. Então, para você ter uma ideia, você tem lá no meio do cérebro, né? Um conjuntinho de neurônios que libera essa tal dopamina em várias áreas do cérebro. Ela modula várias áreas do cérebro, essa tal dopamina, né? É um dos sinais que modulam. A gente chama isso de neuromodulador, porque modula. Vai fazer algumas regiões ficarem mais ativas, outras menos. Vai meio que modular a atividade da galera. E ela... Quando a gente está desmotivado, quando a gente está numa situação basal, você tem esse neurônio se ativando, sei lá, umas três a cinco vezes por segundo. Quando a gente está motivado, você pensa assim, vou fazer tal parada e está motivado para aquilo. Se eu olhar essas mesmas células, elas vão aumentar a taxa de disparos dela, assim, dezenas de vezes. Vai para 30. E aí você libera a dopamina. É basicamente um sinal dizendo para o seu cérebro, cara, vai, vai, faz isso. Vai ali que tem coisa. Vai. É tipo um sinal, vai, vai, porque você vai ter uma recompensa. Tal recompensa. E a recompensa, como eu disse, pode ser muita coisa. Pode ser você conquistar um objetivo. Pode ser você ganhar dinheiro. Pode ser você sentir prazer. Pode ser interagir com alguém. Então, a recompensa pode ser evitar sentir dor. Evitar algo que potencialmente é danoso. Vou dar um exemplo. No contexto de escola e faculdade, eu acho que todo mundo vai se identificar, né? Vem um professor e fala... Gente, vai ter prova, sei lá, que dia essa semana. E você não sabe nada. Você não vai ter tempo de estudar, você não sabe nada e você tem que ir bem na prova. Você não vai ter que fazer a disciplina de novo. É uma disciplina chata. Você fica super motivado em evitar a prova. Então, assim, a recompensa pode ser qualquer coisa que tenha algum valor pra você, né? Isso é muito relativo de pessoa pra pessoa. Então, enquanto pra você... Você, por exemplo, em algum momento da sua vida, você agregou valor, você entendeu que existe valor nesse tipo de comunicação radiofônica? Radiofônica, né? Você falou, pô, que legal, isso é importante. Isso pode mudar o mundo. Isso pode dar dinheiro. Isso pode me levar em tais lugares que eu quero chegar. Então, você já associou essa atividade com alguma recompensa. Seja lá qual for. Pode ser a recompensa hoje. Pode ser daqui a um ano. Se eu não fiz a mesma coisa, eu não vou ter a mesma motivação que você. Meu cérebro não reconhece, ele não entende a relação entre essa atividade e a possível recompensa que isso pode dar. Então, essa relação, algum comportamento com alguma recompensa, ela é aprendida. Vou dar um exemplo assim, bem esdruxo. Imagina você andando na rua, tá num lugar, assim, em São Paulo, tá andando e tal. Tá com fome. Na verdade, nem tá com fome. Tá andando e do nada você viu um negocinho de cachorro quente. Fala lá, vou com um pouco de fome comer um cachorro quente. Aí você come, é um cachorro quente maravilhoso. Muito mais gostoso do que você imaginava. Era um negócio sensacional. Você sentiu muito prazer com aquele cachorro quente. O seu cérebro vai associar isso. Ele vai pegar... Na hora que você comeu o cachorro quente, você teve uma recompensa, nesse caso, o prazer que você sentiu, maior do que você esperava. Seu cérebro não esperava essa recompensa relacionada a comer aquele cachorro quente daquela carrocinha, né? No seu cérebro, o que vai acontecer? Você vai ter um pico dessa dopamina. É o seu cérebro falando assim, esse circuito, o sistema tinha que começar falando assim, cara, seja lá o que você fez agora, é muito bom. Tem uma recompensa aqui muito legal. E isso vai modular o circuito do seu cérebro, fazendo você aprender. Isso é memória. Depois de, nos próximos dias, quando você sentir fome, você provavelmente vai lembrar daquela carrocinha. Graças àquele pico de dopamina que teve lá, que sinalizou para o seu cérebro, cara, isso aqui é legal, é importante. Então, você tem essas... No momento que você tem esse pico de dopamina inesperado, você vai lá, modula os circuitos do cérebro e aprende. Carrocinha, uma coisa muito boa. No futuro, as chances de você querer voltar naquela carrocinha vão ser maiores. A sua motivação para ir lá na carrocinha comer o cachorro quente vai ser maior. Mas por que que tu deu o exemplo de um cachorro quente e não, por exemplo, de um prato de salada? Por que que o cérebro se vicia necessariamente em coisas ruins, desestradizadas, com açúcar, com coisas... Uma salsicha, que não é para a gente comer, ele não se vicia num prato de salada, por exemplo. A não ser que eu coma durante dois anos e veja depois que foi bom pra caralho comer aquele prato de salada. É, isso também é mais fácil de entender se a gente olha a luz da evolução, assim. Porque, de um modo geral, o nosso cérebro é meio que programado para valorizar bastante gordura e carboidrato. Porque são fontes, as principais fontes de substrato energético para o nosso corpo. Energia, né? Algo que não era tão fácil de conseguir antigamente. Então, para a gente sobreviver, antigamente a gente precisava de energia. Mais do que algumas vitaminas que a gente... Era mais fácil você pegar planta, né? Você colheria agora gordura, sócio animal e carboidrato. Ou em castanhas, né? Que tinha bastante... Castanhas. Mas era difícil de encontrar, né? Era mais difícil de encontrar. Então, assim, são... Como eu te falei, aqueles comportamentos que ajudavam, que ajudaram a manter a gente vivo, eles são especialmente recompensadores. Eles foram naturalmente entendidos como sendo bons. Então, é como se eles gerassem naturalmente mais prazer no nosso cérebro. Então, de fato, alimentos que são ricos em gordura e açúcar, eles são os que mais vão ativar o nosso sistema de recompensa e gerar. E também os sistemas que geram prazer. Lembrando que esse sistema de recompensa, que libera dopamina, ele não gera prazer. Ele está associado em dizer para o seu cérebro o que tem valor e o que não tem. Mas a sensação de prazer mesmo é gerada por outros sinais, entre eles serotonina, endorfina e tudo mais. A dopamina não só te leva à fonte do prazer? Ou o prazer em si são outras... Isso, a dopamina está envolvida em te levar a buscar o prazer. Você liberar os outros sinais. Mas, voltando à sua pergunta, isso é um problema na sociedade atual, né? Porque, na sociedade moderna, a gente tem acesso a comidas ricas em gordura e açúcar. A gente tem um acesso muito maior do que antigamente. Não está entendendo isso. Nosso cérebro não está programado pra lidar com isso. Ele vai ficar, pô, beleza, é isso aí, faz de novo, faz de novo, faz de novo. Ele acha que amanhã não vai ter de novo. Exato. Ele acha que semana que vem não vai mais ter aquela fonte de energia. Então, come o máximo que tu puder. Isso, isso. Então, é como se o nosso corpo não estivesse preparado, fisiologicamente, né? Do jeito que ele foi desenhado ao longo da evolução. Ele não está preparado pra ter tanto acesso a tanta comida rica em gordura e açúcar. Um dos alimentos que tem um potencial grande em ativar esses sistemas relacionados à motivação e prazer é o chocolate. Pelo menos esses mais industrializados, né? Porque eles são muito ricos em açúcar. Um açúcar que é fácil de digerir. Então, você gera um sinal de prazer muito rápido. É rapidinho você digerir e absorver. E eles são ricos em gordura também. Muita manteiga, muito açúcar, né? Aquilo ali é uma bomba, assim, pro seu corpo, pros nossos sistemas de prazer, digamos assim, né? Então, basicamente, ele pensa assim, puta, esse cara é um gênio, ele encontrou fonte de energia. Vamos fazer ele querer isso aqui pra sempre. Porque semana que vem a gente vai morrer. Não vai mais ter isso aqui. Tipo isso, é, assim, como eu disse, esses comportamentos que levavam a gente a fazer algo que nos ajudava a sobreviver e reproduzir, eles foram sendo marcados como bons, né?